E é isso aí galera seja muito bem-vindo ao meu canal hoje eu quero estar mostrando aqui o programa de TV que eu que eu tenho aqui no meu celular eu uso no celular uso na TV muito bacana muito legal muito divertido que tem tudo liberado galera é TV aberta fechada filmes séries muito legal muito bacana tá mostrando para vocês aí eu vou tá colocando aqui para vocês a série aqui galera série 24 horas aí ó tem várias tem dois canal de séries 24 horas eu vou tá colocando um para vocês dar uma olhada como é que é qualidade é top é muito bacana e muito maneiro aí ó oi tá tá escolhendo aqui eu patrulha as crianças aí ó que todo mundo gosta aí só para você ter uma noção galera muito legal em agora vou tá tirando aqui galera vou colocar aqui nos filmes os filmes filmes e você vê todos os filmes tem ó filmes indicados tem coletânea tem cinema colocar nas coletâneas você vê ó todas as coletâneas aí tá mostrando aqui as coletâneas Space Jam 1 1996 e o 2 que é o novo e aí E aqui agora vou estar mostrando galera As partes das séries aí pra vocês Tem todas as séries que você imagina galera Todas, todas, todas Sem bloqueio nenhum Série da Netflix, Amazon Logo Play, HBO Tudo de AZ, da Disney Tudo aí galera Tudo muito legal, muito bacana Pra você que gosta aí de entretenimento Aí galera, séries, filmes e TVs abertos De shows, programas de TV Antigos, novos Aí que você gosta, tá tudo completo aí galera E esse aí que eu curto aqui que eu assisto em casa Beleza galera Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido E lembrando também galera, que isso aqui é possível você ter no seu celular também Só mandar mensagem A gente em contato conosco aí Que a gente vai estar passando O passo a passo pra vocês aí Como funciona, beleza? Então, se inscreva no nosso canal Deixe seu like Ative o sininho aí Pra não perder nenhum conteúdo de vídeo novo Que estaremos postando aí pra vocês Ative o sininho aí 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 Tchau, tchau.